Oi Show, boa noite pessoal Mais um desafio do Aricão Valendo 500 reais Aqui em Paracambi, Rio de Janeiro Estamos com o participante Iago É o Iago né? Iago de Paracambi pessoal O Iago trouxe o suspense pra gente Pessoal, há um tempo ele já vem Divulgando, soltando uns cortes aí no Youtube Mas ele tem um bom nome Ninguém sabe o que é ele Eu vou esplanar ele aqui hoje pessoal Pode esplanar? Pode mesmo? Bradoc Filmes Quem puder segue lá no Youtube No canal dele Bradoc Filmes Se você ver alguns cortes lá Não esquece não Os cortes dele show de bola pessoal Maneiro pra caramba Ajuda o amigo lá no canal Tá com fome? Tá com fome pessoal Será que ele vai ganhar? Quem conhece o amigo de Paracambi Comenta aí, torce por ele Valendo 500 reais em 5 minutos Pode trazer a Laricão Já pra intimidar ele Pessoal, quem é de Paracambi tem uma vontade O cara pode treinar em casa Ele aqui da cara de que já treinou Um quilo e trezentos e noventa e quatro Seis gramas a menos pessoal Deu uma moleza, não deu? Trouxe o fone? Trouxe o fone? Pessoal, quem quiser usar um fone Pode ficar à vontade Quatro fatias? Quatro fatias pessoal Vamos lá É a Laricão pessoal De Paracambi E a Pocotó Piscos Pode afastar à vontade De ver a temperatura dessa legal Ele quis tomar água, tá gente? Quis tomar água Que é molho? Ketchup, maionese, mostarda Molho de pimenta Barbecue Maionese Nada disso? Poxa Eu gostei desse dia O amigo botou um ketchup Com a mostarda aqui Só não comeu Valeu a intenção Ganhador de cinco minutos Pessoal Em cinco minutos O cara ganhou a medalha E mais 500 reais O mais importante é a medalha 500 reais Não faz questão não Seis minutos 250 reais pessoal Será que ele consegue? Sem mais enrolação Vamos começar Já pode segurar Pode segurar Daqui a pouco Vamos ter mais duas lives Temos dois amigos Já preparados aqui Tem um que está até fazendo Alenquecimento aqui Ele quer comer mesmo Três Dois Um Valendo Vai Vai Bradoque está com a esposa E quatro Cinco filhos aqui Pessoal É quantos? Dois Dois filhos Cadê? Cadê a minha esposa? Cadê a pressão? Bora Bora Vai Amassa Vai Amassa ela Bora Excelente Vai Vai Amassa O pessoal está comentando Quantas pessoas ao vivo Show Valeu pessoal Taliares Taliares falou ali Taliares falou ali Mais uma vida Ah é? Quero ver Taliares Tá show Pessoal de São Paulo aí Quem quiser participar do desafio Na cidade de Mococa Temos um amigo lá Manda Comenta aí se você está na próxima região Se você quiser participar Que a gente organiza esse desafio lá em Mococa Taliares Pizzaria Pessoal Pessoal de Brasília também Estamos com mais um contato lá em Brasília Que é o Clube da Pizza Se tiver o pessoal de Brasília assistindo a gente aí Comenta Fala que quer participar E a gente vai marcar uma data lá em Brasília Pessoal Portugal Portugal Quero ver amigo Portugal tem pizza boa? Christian Tem pizza boa em Portugal? Christian Um quarto já foi pessoal Três minutos e vinte resta É a Laricão Pessoal Opa Ilhéus é terra boa Capão redondo Capão redondo É me sinistro É me pico hoje Brincadeira Brincadeira Dois minutos e quarenta Não foi metade Vai chegar a metade Com dois minutos e trinta Do prêmio principal De quinhentos reais Pessoal Dois minutos e meio A esposa está ali Nos bastidores Fazendo uns códigos ali Acho que ela está falando Para ele ali As táticas É É É Dois minutos Dois minutos pessoal Dois minutos restando Essa semana Já tivemos um ganhador De quinhentos reais Foi de Paracambi Luiz Felipe bateu o recorde Pessoal Quem não assistiu ainda Vai lá no nosso Instagram Assiste Luiz Felipe amassou Representou Paracambi Três minutos e meio Não foi? Três minutos e meio Um minuto e meio Um minuto e meio Guaratuba Guaratuba Opa pessoal De Guaratuba Paraná Paraná Conheci pessoal Terra muito boa Não fui em Guaratuba Fui em Curitiba Mas é muito bom Paraná é show pessoal Se tiver pessoal Do Paraná também Nós temos parceiros Aí em Curitiba É o Instituto Gourmet da Pice Do chefe Zair Soares Um minuto pessoal Se tiver bastante gente Para reunir A gente vai A gente vai Fazer o desafio pessoal Pelo menos Umas dez pessoas A gente faz o desafio São João pertinho São João só Só pegar um Uber E vir aqui Trinta segundos pessoal Trinta segundos Um prêmio de quinhentos reais Aí tem mais um minuto extra Dez segundos Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Mais um minuto Mais um minuto Já deu pessoal Largou Quando ele largou A fatia Eu senti Não foi Dessa vez pessoal Difícil Fácil não é Não tinha ganho Mas o Luiz Felipe Fez parecer fácil Como ele tem Um e meio Pessoal Não é difícil Claro Um quilo e quatrocentos De pizza Mas se tiver Um funil Mais largo Aqui consegue E aí A pista Estava boa Estava boa Pessoal Catupiry Bichada sem amido Massa fininha Agradecendo A audiência De vocês Obrigado Vamos começar Mais um desafio Daqui a cinco minutinhos A vida já está no forno Palmas do Braddock Palmas do Braddock O que é o Braddock Do Braddock O Braddock O Braddock O Braddock Ajuda lá O canal A crescer Valeu É Braddock É Braddock Nada